E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro José Martins da Bobsim P&D, dando continuidade a nossa parceria com a WRKits e a SysTec. Hoje vamos continuar o projeto do sistema de monitoramento de energia. O vídeo de hoje nós vamos implementar o código para efetuar a leitura da corrente a partir do SCT013 de 100 amperes. Para teste deste código, iremos utilizar o gerador de função, iremos injetar uma senoide com um nível DC de 2,5V simulando o sensor SCT. Posteriormente vamos conectar o próprio sensor e utilizar uma carga com a potência que nós já conhecemos para deste modo aferir o funcionamento e efetuar o ajuste da parte de cálculo para obtermos a corrente correta no display. Lembrando que estes vídeos são gravados aqui no laboratório da Bobsim P&D. Nós temos vídeos semanais sobre diversos assuntos ligados à eletrônica, microeletrônica e tecnologia. Estes mesmos projetos também são apresentados lá no nosso canal, aplicados a Arduino. Então se você tem interesse em aplicar estes mesmos projetos em Arduino, procure pela série Projetos em Arduino no canal da Bobsim P&D. O link está aí na descrição do vídeo. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. E este vídeo é um oferecimento SysTech. Acessem agora mesmo o site systech.com.br. A SysTech é especializada no fornecimento de equipamentos para laboratórios mais variados, que vão desde amperímetros e multímetros até osciloscópios e analisadores de espectro. O vídeo de hoje nós estaremos utilizando um gerador de função, o BK-Precision 4001A. Podemos ver aqui no site da SysTech os geradores de função disponíveis. Eles possuem o 4001A da BK-Precision, um gerador de função de entrada, mas excelente para uso e aferição de projetos. E também possuem outros dois modelos que apresentam display e a possibilidade de customização do sinal a ser gerado. Então é isso aí. Se vocês necessitam de um novo equipamento ou montar o seu laboratório, não se esqueçam de acessar o site da SysTech, systech.com.br. Então pessoal, como de costume, começamos dando uma rápida olhada aqui pelo esquemático. O vídeo de hoje não teremos nenhuma alteração diretamente na parte do projeto. Não teremos adição de nenhum circuito novo. Vamos efetuar apenas a injeção de um sinal em um desses pinos analógicos. No caso, vou utilizar o RA0, que seria a entrada do sensor de corrente para o circuito número 1 do nosso projeto. O circuito elétrico número 1. Então será como se efetuasse um corte bem aqui nesse ponto e vou colocar o injetor de sinal, o gerador de funções, um Beca Precision 4001A de 4 MHz. Vamos ajustar aí o sinal para uma siloide de 60 Hz e colocar um nível DC, um offset de 2,5 volts, como se fosse o sensor SCT13 que estivesse ligado aqui. Posteriormente, depois de aferido o funcionamento, vamos colocar o próprio sensor e testar aí com uma carga de prova. Vamos utilizar aí um secador de cabelo de 1900 watts para então aferir o funcionamento do dispositivo e efetuar o ajuste do código. Pois será importante aí efetuar este ajuste com base em um equipamento, em uma carga externa. Vamos dar uma olhada então agora no código-fonte. Então aqui no código-fonte nós temos apenas a adição de uma função e a configuração dos analógicos. A função que foi adicionada é a função lecorrente, está aqui na linha 22 do seu protótipo. Ela é uma função que retorna um valor inteiro, que vai até 65.575. Ela também recebe um valor unsignet short, que será o número da entrada analógica que queremos efetuar a leitura. No caso do número do circuito, vamos mandar de 1 até 4. Aqui na linha número 29, efetuamos a configuração do ADCOM 1, que efetua aí a configuração das referências negativa e positiva, e também de quais serão as portas habilitadas. Maiores detalhes na página 266 do datasheet. Também já passamos isso aqui com um pouco mais de detalhes em outros vídeos desta série. Nós efetuamos basicamente a alteração dos bits 3 até 0. E esta alteração aqui corresponde ao acionamento do AN0 até o AN3 como entrada analógica. O ADCOM 2 efetua a configuração da velocidade do AD. Então, uma das incumbências desse registrador, desse banco de registradores, é acetar a configuração da precisão e da velocidade do AD. Aqui colocamos para a máxima velocidade. Deste modo, perdemos um pouco de precisão, mas também conseguimos efetuar uma leitura em ciclos de tempo bem menores, o que é necessário para que consigamos obter o pico da senoide e o limite inferior também desta senoide de 60 Hz. Dando continuidade, vamos dar uma olhada aonde nós temos a chamada da função. A chamada da função está aqui na linha 53. Então, chamamos a função L corrente, passando qual é o circuito que queremos obter o valor de corrente, e o valor lido é armazenado no vetor corrente posição 0. Efetuamos a mesma coisa para os próximos circuitos. Circuitos 2, 3 e 4 são armazenados nas posições 1, 2 e 3, respectivamente. Então, vamos agora ver a função L corrente, que é a principal alteração ou adição de código aí no nosso projeto. Então, a função L corrente recebe o valor um signet short referente à entrada, ao circuito que queremos ler. Nós temos nela também algumas variáveis que são variáveis locais. A variável, que é na realidade um vetor de duas posições, temp, que é um vetor temporário. A variável PCM val, que é inteiro. A variável relvolt e a variável ampere. Todas elas são variáveis de valor inteiro, pois o ADC vai de 0 até 1024. Ele é um AD de 10 bits. Temos também a variável iterations, que é uma variável unsigned short, configurada aqui com o valor inicial de 2, 5, 4. Também temos a variável I, que será utilizada para o laço for. Seguindo adiante, temos aqui a inicialização, o reset das variáveis temp. Então, aqui, a variável temp 0 e temp 1 vão receber 0 e 1024, respectivamente. Aqui nós temos um laço for para as iterações, para os ciclos de busca de dados no ADC. Então, vamos efetuar, neste caso, 254 iterações. Ou seja, vamos fatiar o sinal em 254 vezes. Então, quanto mais rápido for o AD, melhor, pois encurta o tempo de obtenção da informação, da amostragem daquela senoide. Então, o que acontece aqui, pessoal, é que vocês já devem ter ouvido falar no teorema de Nykist. O Nykist diz que, para amostrar uma determinada senoide, ou qualquer sinal analógico, nós precisamos ter pelo menos o dobro da frequência desse sinal. Isto é verdade, realmente, uma senoide pode ser amostrada tendo o dobro da frequência desse sinal. Então, se a senoide é de 1 Hz, 2 Hz já é o suficiente para amostrar essa senoide. Porém, isto não é bem verdade se você não consegue travar no pico da senoide. Então, é importante que você tenha a frequência maior possível para que consiga encontrar qual é o pico dessa senoide e, desta forma, amostrar corretamente o sinal, sem ter o espalhamento do nível DC amostrado, aquele nível infinitesimal amostrado. Então, por isso que fazemos 254 interações na maior velocidade possível, de modo a encontrar qual é o pico da senoide. Então, aqui vamos efetuar um laço 254 vezes. PCMVal recebe o valor nido no ADC, Ni-1. Então, se Ni é 1, 1 menos 1 dá 0, vamos ler a porta RA0. Se temp0 é menor do que PCMVal, então ele vai atualizar o valor de temp0. Então, significa que ainda temos o valor de tensão subindo. Então, enquanto não estiver descendo, nós estivemos do outro lado da senoide, ele vai continuar armazenando o valor. Quando estiver declinando a senoide, então vai ficar travado aqui o temp0, o valor máximo que encontrarmos. Fazemos o mesmo para encontrar o valor mínimo. A ideia é ao contrário. Enquanto o temp1 for maior do que PCMVal, ele vai continuar atualizando o valor de temp1. Assim, nós encontramos em temp0, temp0, nós temos o maior valor nido da senoide e em temp1, o menor valor nido da senoide. Garantindo, assim, que encontramos os picos, o inferior e o superior da senoide. Na sequência, temos o cálculo de tensão relativa. Aqui, nós subtraímos o temp0, que é o valor máximo, do temp1, que é o valor mínimo encontrado, e multiplicamos por 0,138. Aqui, nós pegamos o valor de pico, que utilizamos para lá o cálculo do nosso sensor, que é de 141,4A, e dividimos por 1024. É bem importante salientar que vamos ter de fazer um ajuste quando testarmos isso aí na prática, pois isso aqui não vai casar exatamente na prática. Posteriormente, pegamos o valor de relativo nido e multiplicamos por 0,707 para termos o valor RMS e armazenamos na variável Ampere. Se, por um acaso, acontecer algum bug e ele der um valor de corrente menor do que zero, um valor negativo, ele vai inverter esse valor. E se o valor for maior do que 100, ele vai travar em 100, pois este sensor não lê mais do que 100 Ampere. E aqui, na linha 162, retornamos o valor Ampere. Então, é isso aí. Aqui, fechamos a função. O restante, não temos nenhuma alteração. É o laço for para o cálculo de potência e a chamada da função display. Podemos compilar e enviar isso aí para o microcontrolador e testarmos na bancada. Então, pessoal, vamos começar com o gerador de função BK Precision 4001A. Nós vamos utilizar ele para injetar um sinal senoidal no pino de leitura analógica do microcontrolador PIC. Então, precisaremos iniciar configurando este sinal que será utilizado. No nosso caso, será então um sinal de 0 até 5 volts centralizado em 2,5 volts. Ou seja, vamos ter de colocar aí um offset de 2,5 volts para que esse sinal excursione de 0 até 5, sendo ele uma senoide de 60 Hz. Então, vamos começar ligando aqui o gerador de função. Então, é isso aí. Aqui nós também temos o osciloscópio Tektronix TBS1102B. Um osciloscópio de 100 MHz que vamos utilizar aí para aferir o sinal que está sendo gerado no BK Precision. É importante salientar que o BK 4001A não possui display. Então, acaba dificultando um pouquinho para efetuar o ajuste, sendo interessante o uso em conjunto com o osciloscópio para a devida configuração. Então, eu já tenho o osciloscópio conectado ao BK Precision. Então, a ponta de prova número 1 já está ligada diretamente na saída do BK. O BK já está iniciado. Vou aumentar aqui a frequência e vamos tentar encontrar onde está o sinal. Aqui, então, está o sinal que nós temos a partir do BK Precision. A frequência lida é de 180 Hz. Vamos ajustar essa frequência para algo em torno de 60 Hz. Então, é isso aí. Temos agora a frequência de 60 Hz. Então, aqui está a frequência de 60 Hz, conforme informado anteriormente. E voltamos ao gerador de função. Agora, nós precisamos efetuar o ajuste do offset. Observem que, no momento, o offset está negativo. O 0V está aqui no 1 e nós temos uma tensão negativa, sendo ela de menos 14V. Vamos, então, ajustar o offset. O offset é ajustado a partir deste botão. Observem que ele é do tipo push-pull. Então, nós podemos apertar o botão ou puxá-lo para efetuar o ajuste. Ele para fora, o ajuste de offset, então, passa a funcionar. Vamos tentar colocar ele mais para cima. Veremos aqui também no osciloscópio onde está o trigger. Já está no canal 1. Vamos ajustar o trigger para a nossa senoide, para que o sinal consiga ficar aí estável. Isso aí. Aí está, então, a nossa senoide estável. Vamos dar mais um ajuste aqui no offset. E também podemos ajustar a amplitude do sinal. Vamos diminuir a amplitude. Nós queremos um offset de 2,5V. Novamente, ajustando o trigger. Observem que nós temos um máximo de 4,24V. Vou ajustar aqui para que tenhamos também o mínimo. Vamos utilizar a opção MiAcer do canal 1. E vamos colocar também o mínimo. Assim, conseguimos obter o ciclo inferior aqui da senoide. Então, o mínimo está em 640mV. Vou aumentar um pouco mais a amplitude. E com isso, também vai já diminuindo a diferença para o mínimo. O mínimo já está quase em 0V. Agora sim, o mínimo está em 0V. E a nossa senoide está atingindo um pico de 4,88V, 4,96V. O que já é o suficiente para o nosso teste. Então, nós temos um offset de aproximadamente 2,5V. Com um pico de 4,88V. O que já é o suficiente para injetarmos esse sinal diretamente no pique. E efetuar o teste que nós necessitamos. Observem que temos novamente uma necessidade aqui em relação à frequência. Ela está em 32 Hz. Vamos ajustar mais uma vez. A frequência deve ser de 60 Hz, que é a frequência da nossa rede elétrica. Então, isso aí. 59,6 Hz já está de bom tamanho. Vamos efetuar mais um ajustezinho aqui na amplitude e no offset. Então, é isso aí. Já temos tudo devidamente configurado. Podemos agora testar isso aí na prática com o microcontrolador PIC. Agora, vocês já possuem aí na tela a outra câmera contendo a montagem, né? O nosso dispositivo montado na bancada. Ele já está devidamente programado, só ainda não está energizado. Vamos efetuar agora a ligação do gerador de função no microcontrolador PIC. Ele será ligado aqui, nesse pino, né? Eu coloquei o fio de conexão do circuito do SCT-013 para o lado e vamos, então, efetuar a injeção do sinal diretamente no pino do microcontrolador. Depois, voltamos esse fio para a sua trilha original e podemos testar com o sensor de corrente. Então, é isso aí. Tudo devidamente conectado. Vou energizar o circuito. Já está ligado. Observem que a leitura está em zero volts. Os demais estão com a leitura flutuando, pois os pinos estão abertos, estão flutuando. Não tem o circuito aqui para os outros sensores. Então, por isso que tem essa variação. Então, vocês podem observar que o pino de leitura número 1 do circuito 1 está demonstrando aí zero volts. Vamos ligar agora o gerador de função. E temos agora um sinal senoidal entrando nele, né? Um sinal senoidal com amplitude de 5 volts. Observem que a corrente lida é de 92 amperes a partir do nosso display. Para testar isso aqui, podemos diminuir a amplitude a partir aqui do gerador de função. Então, observem que conforme diminua a amplitude, vocês podem ver ela aqui no osciloscópio, também reduz a corrente lida, né? Que vai chegar a zero quando a amplitude for muito pequenininha. Então, é isso aí. Observem que está funcionando. Conseguimos testar e aferir isso aí corretamente, utilizando o próprio gerador de função. Agora, vamos testar isso aí com o próprio sensor, com o SCT-013 de 100 amperes. Então, pessoal, é isso aí. Tudo montado aqui. Aqui está o sensor, né? Para testar, então, vou utilizar um secador de cabelo. Aqui tivemos um pequeno probleminha na montagem, desconectou um resistor. Então, aqui está o sensor já com a ligação na nossa extensão elétrica aqui. Então, vou utilizar um secador de cabelo, o mesmo que utilizamos aí para o primeiro teste deste sistema, né? Então, agora, com tudo devidamente ligado e montado, vamos energizar o circuito. Isso aí, observem que temos aqui o nível DC de 2,5 volts, né? Podemos, então, ligar o secador de cabelo. É isso aí. Começa a ter uma oscilação, 2 amperes lidos. Vamos aumentar a temperatura. Isso aí, a oscilação já aumentou um pouco mais. Já são 3 amperes lidos. Vamos colocar o secador no máximo. 5 amperes, né? 4 a 5 amperes. Estão sendo lidos a partir da oscilação. Então, aqui está a nossa senoide, nosso sinal senoidal. E está aí, fixa em 4 a 5 amperes a corrente lida a partir do secador. Obviamente, é necessário efetuar um ajuste, né? Pois esse secador aqui, ele é de, vejamos, 1900 watts. Podemos fazer aí um cálculo bem rápido. 1900 watts dividido por 220 volts dá 8,63 amperes. Então, nós precisamos efetuar aí um ajuste. Vamos multiplicar por 2 esta corrente aí que é mensurada, que é lida no nosso sistema para, desta forma, termos o valor correto aí no display. Isso aí, devidamente atualizado. Agora, vamos novamente ligar o secador e veremos qual é a corrente lida. 2 amperes, 1 ampera, 2 amperes no mínimo. Vamos botá-lo logo no máximo. Isso aí, 8 a 9 amperes quando no máximo, né? É esperado 8,6 a 9 amperes quando, no máximo, o secador de cabelo. Então, esses ajustes aí podem ser necessários, serem efetuados, né? Pois nós efetuamos tudo de forma bem teórica. Então, agora temos a ferido a partir de um equipamento, de uma carga, que nós sabemos qual é a sua potência. Então, deste modo, garantimos que a escala do sensor está correta. Podemos verificar também aqui a potência que é consumida. 1980 watts, né? Com alguns picos ali para 2.400. Então, comprovando que está funcionando corretamente, né? Então, o que falta agora nessa parte é colocar os demais circuitos para a aferição de mais de um único circuito. Não irei fazer isto neste projeto, pois, no momento, eu só possuo um único desses sensores aqui. Então, vamos efetuar isso daí de forma teórica, né? O teste a partir dos demais circuitos. Vou colocar aí no próprio gerador de função para que tenhamos um valor lido aí nos demais circuitos. Nos próximos vídeos, iremos ver a leitura das tensões e a gravação dessas informações no cartão SD. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobcim P&D, em parceria com a WRKids e a C-Stack. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e curtir a página WRKids lá no Facebook. Para não perder os próximos vídeos, assine o canal e clique aí na sinetinha do YouTube. Dúvidas, críticas e sugestões, utilizem os comentários do YouTube. É muito legal trocar uma ideia com vocês a respeito dos vídeos e dos projetos aqui desenvolvidos. Também não se esqueçam de dar uma passada no canal da Bobcim P&D. Nós temos vídeos semanais que vão desde microeletrônica até eletrônica analógica. Os mesmos projetos aqui apresentados em microcontroladores PIC são apresentados no canal da Bobcim P&D em Arduino. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri